10 Passos para Ser Bom com as Mulheres, Franco Seduction, Livro 1 Quinto Introdução Ontem estive atrás de um jovem casal. Eles estavam entrando no mesmo bar que eu. Ele estava perto dela e parecia um pouco com um pássaro que acabou de aprender a voar. Ele era um cara muito jovem. Então eles foram se sentar à mesa do bar, bem aquela na minha frente. Quando ele se sentou, ele começou a respirar mais rápido. Eu pude ver isso a partir de 3 metros. Suas bochechas ficaram vermelhas de excitação. Ele estava se inclinando para ela, do outro lado da mesa. Sua mão direita estava se remexendo nervosamente na mesa. As pernas dele se moviam sob a mesa, como numa dança inquieta. Ela estava sentada na frente dele com uma expressão neutra no rosto. Ela estava relaxada e calma. Tive a sensação de que ela estava se certificando como ninguém podia realmente ler o que estava em sua mente. A maquiagem dela serviu o propósito de fazer sua expressão parecer uma máscara enigmática. Quando o garçom chegou, o coitado não sabia o que fazer. Ela esperou poucos segundos e então disse ao garçom o que ela queria. Nesse ponto, um sinal de decepção cruzou sua expressão. Durou apenas alguns segundos. Eu poderia ver isso de 3 metros. Ele não podia. Ele não estava liderando. Isso o fez nervoso. Enquanto eu seguia o comportamento desse cara, queria saber o quão difícil e cheio de inseguranças deve ser para um jovem aprender a lidar com as mulheres com sucesso. Realmente difícil para um jovem aprender como se tornar bom com mulheres. Quantas vezes ele se decepcionaria. Quantas vezes ele iria perguntar de si mesmo. Como posso ter essa garota? Quantas vezes ele temer a ser dito. Você parece um cara legal. Acho melhor sermos amigos. Hoje é Natal. Estava pensando em lançar um presente para vocês. Eu escreveria um livro totalmente gratuito sobre as etapas necessárias para se tornar bom com mulheres. Eu poderia descrever para eles todas as etapas que um cara precisa seguir através de se tornar bom com as mulheres. Saber as etapas necessárias no avanço tornaria para muitos caras muito, muito mais fácil de aprender. Aqui está o presente para vocês, pessoal. Saúde, Franco. Passo 1. Livre-se dos contos de fadas que foi dito sobre mulheres a você. Saia dos contos de fadas. Veja as mulheres como elas são. O primeiro passo para você no caminho de se tornar bom com as mulheres é desmistificando-as. Saia dos contos de fadas românticos sobre mulheres agora. Perceba que lhe disseram muitas bobagens sobre as mulheres desde a sua infância. A linda e sexy professora que te disse que todas as mulheres são anjos misteriosos e não podem ser compreendidas realmente deveriam ser repreendidas pelo absurdo que ela estava ensinando para você. Perceba que tudo o que tem sido contado sobre mulheres por pais, professores e a mídia não é absolutamente verdade e é um absurdo total. O primeiro passo para você se tornar bom com as mulheres é a formação de uma visão independente do que são as mulheres. Para se tornar bom com as mulheres você precisa de uma visão realista do que as mulheres realmente são neste mundo. Coisas como sexualidade, gravidez e cuidar de crianças ainda estão cheias de tabus. Isso porque o ser humano gosta de acreditar que é um deus. E claro, acreditar ser um deus é pura ilusão. De qualquer forma, se você realmente quer experimentar como essa ilusão se sente, o primeiro passo em persegui-lo é ter a crença romântica de que nós, como humanos, não temos necessidades de tudo. Deuses não têm necessidades. Apenas os humanos têm. Esse absurdo sobre a sexualidade humana se deve ao nosso orgulho. É tudo sobre recusar a sensação de que podemos ter em nós algo mais forte do que nós. A verdade é que existem muitos instintos no ser humano que são mais fortes do que o próprio ser humano. Um desses instintos que são mais fortes do que nós é o desejo sexual. Como as crianças podem nascer? Como poderia a raça humana proliferar se o desejo sexual não fosse mais forte do que nós? Pergunte a si mesmo esta pergunta. Um bom amigo francês meu, um playboy nato, costuma dizer que romantismos são a forma como as pessoas usam para encobrir o sofrimento e as merdas. Agora, a visão romântica das mulheres que você provavelmente tem alimentado com toda a sua vida é esta. As mulheres não podem ser compreendidas, as mulheres são alguma coisa misteriosa, algo ilógicas, algo que não pode ser compreendido pela razão masculina. Esta é uma tentativa romântica de negar o fato de que as mulheres são criaturas sexuais lascivas que são movidas por um desejo tremendo de sexo e poder. A visão romântica de as mulheres não podem ser compreendidas vendo o medo dos homens, e as próprias mulheres têm de enfrentar a concorrência em questões de procriação. É como as escoras enfiando a cabeça na areia. Se não vemos uma mulher como um ser humano sexual, então não há competição entre homens pela procriação. Bem, a primeira etapa que você precisa dar através é isto, as mulheres podem ser compreendidas. Não há absolutamente nada misterioso sobre elas. Porque a raça humana tem coberto as mulheres com tantas tolices românticas. Isso ocorre porque os humanos não gostam da ideia de que o desejo sexual possa ser mais forte do que eles. Isso também ocorre porque os humanos tendem a negar a existência de competição entre si em matéria de procriação. A verdade é que a natureza usa a competição entre humanos como uma ferramenta para aumentar a aptidão genética, assim como em muitas outras áreas. Em questões de sexualidade a natureza é tão implacável quanto em muitas outras áreas. Queremos apenas negar e por esse motivo inventamos a crença mais deletéria sobre as mulheres que poderíamos inventar. Este é o tema do próximo capítulo. O complexo Madonna barra prostituta. O complexo de Madonna barra prostituta é a crença de que algumas mulheres seriam anjos bons e outras mulheres seriam vadias diabólicas. Elas são as mesmas mulheres. Você só foi informado de que elas estão em lugares diferentes. Passo 2 Livrar-se do complexo Madonna barra prostituta complexo. Não existem boas mulheres e nem putas diabólicas. Todas as mulheres são seres humanos sexuais, ponto final. O complexo Madonna barra prostituta está em você porque foi dito que a mulher abrindo as pernas para você na casa de prostitutas é uma mulher diferente em comparação com aquela que cuida de você quando você está ferido em um hospital militar, depois de ter estado em ação. Você está acostumado a acreditar que Pamela Anderson é boa na cama como uma vagabunda e Florenci Nigatingali totalmente sem desejo sexual e uma Madonna. As coisas não são assim, não mesmo. O segundo passo para se tornar bom com as mulheres é livrar-se da crença que haveria duas mulheres diferentes. A mulher boa sem desejo sexual e a vagabunda diabólica que abre as pernas para o mundo inteiro. Então você tem que perceber que o poder sexual de toda mulher reside no poder que ela tem de decidir se você fará sexo com ela ou não. Mais adiante neste livro, vou ajudá-lo a perceber que, ao contrário, seu poder como homem reside no fato de que você pode decidir fazer sexo com ela ou com outra mulher. Essa disparidade entre o poder masculino e feminino é criada pela natureza. Isto cria a tensão necessária entre os gêneros e isso permite procriação. A importância disso descreverei mais no último capítulo deste livro. Passo 10. Saiba onde está o seu poder masculino. Perceba então que todas as mulheres usarão seu poder sexual em você tanto como você faz com o seu. A boa mulher que se anuncia para você como aquela que estará perto de você em tempos de desespero e nunca abrirá as pernas para outros homens está usando seu poder sexual para garantir a segurança de um relacionamento com você. Ela, como uma boa mulher, é tão excitada e sexual quanto a outra mulher de quem você ouviu falar, a chamada puta. O fato é que ela está usando seu marketing em você para que você se torne exclusivo dela. Ela foi ensinada por homens e pela sociedade que para conseguir isso ela tem que esconder o tesão dela de você. O outro tipo de mulher que te disseram da puta nada mais é que uma mulher que está usando seu poder sexual abertamente sem arrependimentos. Ambas as mulheres usam seu poder sexual em você por razões diferentes e em uma maneira diferente. A prostituta está dizendo abertamente que ela pode e vai decidir sobre como ela usará seu corpo. Enquanto ela diz isso na sua cara e não esconde como sua boa irmã que você a culpa por colocá-lo por competir com outros caras pela procriação. Essa ideia de competição provoca em você algo que como tanta ansiedade que começa a rotulá-la de mulher irmã. A verdade é que ela está sendo direta e honesta com você usando seu poder sexual em você de uma maneira diferente em comparação com sua boa irmã. A boa mulher está deixando você procriar com ela em troca de segurança. A puta está deixando você procriar com ela porque fazer sexo é divertido. A boa mulher esconde de você o fato de que ela pode seduzir outro homem e fazer sexo com ele na queda de um chapéu. A puta admite abertamente direto na sua cara que ela pode ter outro homem e fazer sexo com ela no cair de um chapéu e ela não faz nenhum mistério com isso. Livrar-se dessa divisão entre madonas e prostitutas é um dos primeiros passos necessários para se tornar bom com as mulheres. Você precisa perceber que tal divisão não existe na realidade. Para se tornar bom com as mulheres, perceba que todas as mulheres são seres humanos sexuais e que usarão seu poder sexual em você. A única diferença entre as mulheres é como elas usarão seu poder sexual em você. Elas farão isso abertamente ou secretamente. Quando você sabe que toda mulher usará seu poder sexual em você, você também será capaz de agir em conformidade. Você verá as mulheres como elas são. Esta é a segunda etapa pela qual você precisa passar quando quiser se tornar bom com mulheres. Não há nada de ruim e bom em usar o poder sexual um sobre os outros. Sem isso, a vida teria acabado em nosso planeta há tempos. Passo 3 Aprenda a observar a mulher primitiva nela. Há uma mulher primitiva nela. Aprenda a observar o que ela faz. Em cada mulher existem duas mulheres. A mulher socialmente ajustada e a mulher primitiva. A mulher socialmente ajustada é a mulher que foi ensinada, assim como você, foi ensinada a ser uma boa garota e seguir as regras da sociedade. Esse tipo de mulher pode usar um véu no rosto em algum país árabe e ser uma verdadeira vádia com um marido ou ela pode estar usando uma expressão alucinante de mini saia e pedindo pensão alimentícia de você em alguns países politicamente corretos, depois de ter usado você como doador de esperma. A forma como o poder sexual feminino surge muda dependendo das culturas, situações e circunstâncias e a substância permanece a mesma em todos os lugares, ganhando poder sobre sua mente para ter poder sobre seus espermas. A mulher primitiva é a mulher sexual nela e ser sexual não é até mesmo o aspecto mais importante disso. Na verdade, ser sexual é apenas um aspecto da mulher primitiva. A outra parte importante da mulher primitiva é a vontade selvagem de usar poder sexual em você para conseguir o que ela quer. Quais são as palavras poder e poder sexual significam para ela podem ser diferentes. Pode ser atenção, segurança, seu dinheiro, validação ou o que quer que passe pela mente dela, dependendo de que tipo de pessoa ela é. O novo passo que você precisa dar para se tornar bom com as mulheres é perceber que essas duas mulheres não estão em lugares diferentes como no complexo Madonna barra prostituta. Elas estão sempre juntas na mesma mulher e elas usam seu poder sexual em você de muitas maneiras diferentes. O próximo passo que você precisa dar para se tornar bom com as mulheres é este. Perceber que toda mulher tem uma parte socialmente ajustada e uma parte sexualmente selvagem. Perceba que por esse motivo ela pode e usar a seu poder sexual para obter de você o que ela deseja. Você faz isso com as mulheres. Perceba que as mulheres fazem o mesmo com você. Agora, a habilidade de que você mais precisa para se tornar bom com as mulheres é a habilidade de perguntar de si mesmo toda vez que ela faz algo. Esta pergunta, o que a mulher sexual primitiva nela está fazendo agora? O que a mulher sexual primitiva está tentando alcançar agora quando fala comigo? Aprender a observar o que a mulher sexual primitiva nela está realmente fazendo vai te livrar de todas as merdas românticas que seus pais e professores têm falado sobre mulheres e será um dos primeiros passos para você ir em direção a uma vida sexual mais plena e melhores relacionamentos com mulheres. Quando você vai aprender a observar a mulher primitiva nela e agir consequentemente, você será capaz de tomar as medidas necessárias para ser bom com mulheres. No meu livro Manual de Sedução para Maridos, Homens Solteiros e Playboys descrevi em profundidade como funcionam os instintos de uma mulher e como você pode explorar esse conhecimento para que ela o queira muito sexualmente. No mesmo livro, um conhecimento poderoso sobre como gerenciar relacionamentos femininos com sucesso para que uma mulher, seja sua namorada, uma esposa ou um amante que se ela nunca perca o desejo por você. Você pode encontrar também em Manual de Sedução versão brochura. Passo 4. Aprenda a sempre liderar, mesmo quando você não sabe como. Os homens penetram. As mulheres são receptivas. Todo o resto é um absurdo. Outro grande disparate que você ouviu é que homens e mulheres podem ser iguais e ter relações justas entre si. Você foi informado de uma forma que a vida sexual e as relações entre homens e mulheres podem ser regulamentada pela democracia. Isso é certamente verdade no que diz respeito à parte socialmente ajustada de nossa personalidade e é totalmente absurdo quando passamos a ter relações sexuais. Mantenha em mente que ser democrático com a mulher primitiva selvagem dentro dela trará você a um único resultado. Você vai acabar se masturbando e tendo uma verdadeira vida sexual chata e insatisfatória. A verdade é, o próximo passo que você precisa para se tornar bom com as mulheres é a compreensão de que sem penetrá-la tanto no físico como nível simbólico, você não pode deixá-la com tesão por você. Um caminho importante que você pode usar para ser penetrante com uma mulher é sempre liderar a interação com ela desde o primeiro momento. Lembre-se, as relações sexuais num nível primitivo não são sobre democracia. Elas são sobre poder. Para que você seja o verdadeiro cara sexual com ela e trazendo a mulher sexual selvagem fora dela, você nunca deve parar de liderar ela. Liderá-la em qualquer etapa mostra a ela que seu ato será penetrá-la e obterá a receptividade sexual natural da natureza da mulher sexual primitiva nela. Observação importante, tudo que eles falaram sobre igualdade de gênero é um total absurdo. A igualdade de gênero se aplica apenas à parte socialmente ajustada de nossa natureza. Se você entrar no comportamento de pedir a ela permissão para liderar ela ou fazendo perguntas estúpidas como querida, eu machuquei você. Acontecerá que a mulher primitiva nela perderá primeiro qualquer desejo sexual por você e então te odiará como um homem. No nível mais primitivo de sua sexualidade, você sempre a lidera porque isto mostra a ela que, como homem, você a penetra. Jogue fora sem piedade todas as mulheres que não seguem este programa desde o início. Você é o homem e assim você a penetra. Este é o quadro que funciona para você, se você quer ser bom com as mulheres, você sempre lidera. Sem sua atitude penetrante, uma mulher não será capaz de ser sexual com você e você vai acabar se masturbando e ganhando muitos problemas e tristeza no relacionamento. Outra coisa, nem se preocupe em tentar entender as mulheres que resistem sua liderança. A verdade é que é mais fácil para você curtir sexo e relacionamentos com aquelas que são sexualmente receptivas com você do que tentar descobrir o porquê uma mulher está resistindo à sua liderança, portanto, à sua penetração. Mulheres que resistem à sua liderança masculina não se sentem confortáveis com sua receptividade feminina. Elas significam apenas problemas para você no curto ou longo prazo. A melhor coisa que você pode fazer é descartá-las e gastar seu tempo com as mulheres que se sentem confortáveis com sua receptividade sexual. Passo 5 Aprender a importância do alerta. As mulheres estão sempre em modo de caça. Se você quiser relaxar faça isso com os amigos, não com mulheres. O próximo passo para alcançar a habilidade de ser bom com as mulheres é Perceba que você não pode relaxar perto de uma mulher. A mulher primitiva nela está o tempo todo no modo de caça. Isso é necessário para sua sobrevivência, como a sobrevivência depende de seus contatos sociais. Apesar de toda a previdência social em turno desses dias, a verdade é que a mulher grávida precisa do apoio dos homens e do círculo social ao seu redor. O fato de esse suporte social ser mais roubado pelos homens hoje em dia aceito com gratidão não muda os fatos. A caça de apoio social é um instinto primitivo e afeta o comportamento da mulher de uma forma ou outra. Está programado na mulher apoiar-se nos contatos sociais para sobreviver. Entender que por essa razão a mulher sexual primitiva nela nunca realmente relaxa, ela fica o tempo todo no modo de alerta. Perceba também que a presa dela na caçada é você. O tempo todo. Você é para ela a presa tanto quanto ela é para você. Nunca se esqueça disso. Apenas o jeito de caçar é diferente. Isso é porque você como um homem pode ir para a floresta e sobreviver pescando, caçando e matando inimigos. Você não fica grávido e você não tem filhos. Ela não pode sobreviver grávida, com filhos pequenos, dependendo dela sem a ajuda de seu círculo social e a ajuda de homens nele. Por esta razão, ela aprendeu a caçar o tempo todo. A arma que uma mulher usa para te caçar não é um rifle, é psicologia. Para se tornar bom com as mulheres, você não pode se permitir o relaxamento. Você precisa prestar atenção nela e no que ela faz constantemente. Se você não prestar atenção, você se virá hipnotizado por suas habilidades psicológicas. Os homens geralmente dividem seu tempo em tempo para ação e tempo para relaxamento. Quando tem certeza de que a caça está indo bem, querem relaxar. Caçar é para os homens algo como construir uma empresa, certificando-se de que as vendas atingem um nível superior, fazendo novas descobertas científicas, trazendo um avião ou uma nave espacial ao redor, ou simplesmente construindo uma nova parede ao redor de sua casa. Quando sentem que alcançaram o objetivo, querem relaxar em suas cavernas. Muitas vezes, eles querem relaxar na companhia de uma mulher sexy. Quando eles fazem isso, eles vivem na ilusão de que ela quer a mesma coisa, relaxar com eles. Os homens não percebem essa diferença porque o objetivo final de sua caça é diferente. O objetivo final da caça dela é o poder sobre seu círculo social e os homens nele. Quando você quer se tornar bom com as mulheres, você precisa cultivar adequadamente consciência quando você está perto de mulheres. Isso significa prestar atenção constante e cuidadosa a tudo o que ela faz e dize para o que ela faz muito mais do que para o que ela diz. Passo 6. Aprender como as mulheres se comunicam. As mulheres não se comunicam diretamente porque isso lhes dá mais poder e mantém mais pessoas ligadas a elas. Passo 6. Em sua jornada no reino do sucesso com as mulheres. Aprender como as mulheres nunca se comunicam diretamente quando estão caçando você sexualmente. Isso ocorre porque, para elas, manter o maior número possível de contatos sociais é muito mais importante do que a verdade. Mais uma vez, ao longo da história você foi o guerreiro com a grande espada nas mãos. Você poderia se dar ao luxo de ser direto. Você poderia se dar ao luxo de gritar como Lione das Isto Esparta. Uma mulher não poderia pagar por isso. Por isso, as mulheres aprenderam a sussurrar o que desejam. Elas raramente dirão algo diretamente, especialmente quando está conectado com assuntos sexuais. Quanto mais uma mulher se sente sexualmente atraída por você, menos direta ela estará em sua maneira de se comunicar com você. Outra habilidade importante que você precisa para se tornar bom com as mulheres é a habilidade de ler nas entrelinhas do que as mulheres dizem. Se ela disser, agora eu me senti desconfortável ao falar com você e ao mesmo tempo ela descobre seios ou lamber os lábios, você realmente precisa ser capaz de ler nas entrelinhas do que ela está dizendo. Se não, você vai acabar dizendo a ela, ó, me desculpe, querida, estou dizendo algo que te perturba. E a buceta dela vai secar mais rápido do que a sua camiseta deixado de fora em um dia quente. Uma boa regra é esta. Sempre siga o processo com uma mulher e nunca o conteúdo do que ela diz. Você deve prestar atenção ao que ela faz e às pistas não verbais de gestos não verbais muito, muito mais do que o que ela diz. Isto é importante para você se tornar bom com as mulheres. Se ela está sendo direta com você como um homem, basta assumir que ela não tem nenhuma atração sexual para você. Normalmente uma mulher que gosta de você sexualmente começa a falar com você de forma muito indireta e lhe dá pistas. Se ela está sendo direta com você, outra alternativa é se uma mulher tentando copiar o comportamento masculino, caso em que você pode ter a certeza mortal de que está lidando com uma mulher que tem problemas. Apenas largue as mulheres assim. Foque nas boas. Para se tornar bom com as mulheres, você precisa de experiência. Experiência é mais que conhecimento puro. O próximo passo para ser bom com as mulheres é o entendimento de que sem experiência concreta de seduzir muitas mulheres, você nunca vai realmente pegar aquela mulher especial. Mesmo que você consiga obter sua sorte, ela irá controlar remotamente seu cérebro e, no final das contas, você a perderá de qualquer maneira. As mulheres desde os 13 anos gastam muito tempo para se tornar sábias nos relacionamentos, porque é uma questão de sobrevivência para elas. Se você acredita que você será capaz de lidar com isso sem ter experiência em seduzir muitas mulheres bem, você está errado. Uma jovem que tem aprendido jogos mentais na área de relacionamentos pode controlar remotamente o cara médio sem experiência, assim como você controlaria remotamente sua área de trabalho doméstica de seu celular, dado o software adequado. O poder sexual da mulher é o poder de decidir se você será permitido procriar fazendo sexo com ela ou não. Seu poder como homem, sobre isso mais no último capítulo, é para decidir se você vai estar em um relacionamento e obter sexo com uma mulher em particular ou com outra mulher, em vez dela. Quando você escolhe apenas uma mulher sem ter experiência em seduzir muitas você está entregando seu poder sexual. Isso ocorre porque o conhecimento não é a mesma coisa que experiência. A experiência é mais importante e pelas seguintes razões. O processo de aprendizagem é estabilizado não pela parte lógica do seu cérebro. É a parte emocional do seu cérebro que, no final do dia, é responsável por tornar-se automático o que você aprendeu pela lógica e experimentou novamente e de novo e de novo, o torna permanentemente bom em alguma coisa. Imaginemos que um dia você gostaria de ser pianista. Você começaria a estudar e repetir exercícios chatos indefinidamente. Nesta fase você estaria usando muito a lógica, entendendo muito as coisas. De qualquer forma, no momento em que você for capaz de se levantar da cadeira e dizer Eu sou um pianista será quando, após anos e anos de experimentação, você será capaz de sentar na frente de mil pessoas e tocar piano sem ter que pensar sobre isso em tudo. A partir desse momento você poderá tocar sem nem mesmo olhar para o teclado. Você vai tocar piano e olhar pela janela ou coçar seu nariz com uma mão enquanto brinca com a outra. Como um jovem do sexo masculino, sem a experiência necessária trazida por ter seduzido muitas mulheres, você será condenado a usar a lógica em uma situação onde ela descobriu emocionalmente todos os seus truques para controlar remotamente o seu cérebro à sua vontade. Para ser bom com as mulheres, você precisa de experiência emocional igual repetir a experiência do que significa seduzir muitas mulheres e ter relacionamentos com muitas mulheres. Então, e somente então, você será capaz de perseguir aquela mulher dos seus sonhos sem ser castrado para ser seu cachorrinho. Você não pode liderar uma mulher como descrevi acima sem ter experiência do que significa seduzir muitas mulheres. Passo 8. Nunca comece com exclusividade. Perceba que ser exclusivo com uma mulher vá contra os interesses do cara. Você só pode fazer isso quando tiver bastante experiência com mulheres. Pelo motivo descrito acima, para se tornar bom com as mulheres, você precisa em sua vida ao longo do período de não exclusividade. Você tem que dar ao seu cérebro a chance de interiorizar o que significa levar as mulheres emocionalmente ao sexo e liderar as mulheres de outra forma como indivíduas. Veja, enquanto você jogava futebol e aprendia karatê, ela já estava desde os 13 anos se concentrando em apenas uma tarefa, como usar seu poder de sexualidade para que os homens a sirvam. Ela estava estudando psicologia com as amigas dela enquanto você estava na academia desenvolvendo seus músculos. Ela estava estudando como maximizar o poder oferecido a ela pela natureza, o poder de decidir se um homem usará seu corpo para sexo ou não, o poder de decidir se ela lhe dará a chance de procriar com ela ou não. Quando você já é jovem e sem experiência começa a sua vida sexual com exclusividade, você está entregando totalmente a ela todo o seu poder sexual. Vocês estão abrindo mão do poder de escolha livre para decidir se você concordará com o relacionamento emocional e sexual como uma mulher solteira ou se você continuará com sua caça. Na idade de 19, 20, ela já aprendeu muito sobre como ela pode vincular o poder mental de um homem para si mesma, de que não há como você estar no mesmo nível, sem ter experiência do que significa seduzir várias mulheres. Sem ter experiência do que significa não ser dependente de uma mulher solteira em matéria ou reprodução. E, claro, em matéria de ter divertimento, você será controlado remotamente como um computador por uma garota jovem média. Você tem que começar sua vida sexual masculina como não exclusiva e por um longo período. Somente quando você é capaz de ler uma mulher como um livro aberto, então e somente então, você pode considerar ter um relacionamento com a mulher de seus sonhos. Se você fizer isso antes de ter experiência, você será castrado no relacionamento com certeza. Passo 9 Aprender como ser sexualmente Dominante certa vez, o Kornet Obolensky perguntou ao Capitão Rzevski Capitão, senhor! Você iria compartilhar sua experiência em seduzir mulheres tão rapidamente? Mas o que há para explicar? Aproxime-se de uma senhora e pergunte Senhora! Posso enfiar? Mas capitão! Essa é uma maneira certa de levar um tapa na cara por tal grosseria. Bem, pode haver um tapa na cara. Mas, no entanto, de alguma forma ainda conseguir enfiar dentro. Do tratado do amor, de Anatole Protopupov, domínio sexual é a habilidade que um homem masculino possui de se expressar sua sexualidade natural, aproveitando a receptividade da mulher. Sem domínio sexual, qualquer outro tipo de relação sexual que você pode ter com ela vai te machucar a longo prazo e vai acabar com problemas e tristeza para você. Você não pode desistir de sua natureza masculina. Sua natureza masculina se destina para tomá-la, apertá-la e fazê-la gritar de prazer. Na área da dominação sexual masculina, você é como o diretor de uma orquestra. Você dirige a música, e ela toca seu violino. Se ela dirige a orquestra e você toca violino, isso vai contra a natureza. Tudo que vai contra a natureza não pode ter um final feliz. Para ser capaz de ser sexualmente dominante, a regra número 1 é Você deve gostar de você como um homem sexual. Você precisa sentir alegria, felicidade e positividade por ser dominante como um homem e ser uma criatura sexual. Uma maneira direta de conseguir isso é Nunca, nunca negue o fato de que você gosta de ser sexual. Sempre admita honesta e diretamente que você gosta de sexo e gosta de sexo como homem. Admita sempre da forma mais direta e aberta que gosta de ter sexo com mulheres. Quando você fizer isso, o seu estado sexual interior dominante será projetado fora de você e em suas mulheres. Você terá seu mulher primitiva sexual vindo à tona, com todas as consequências positivas para você. Passo 10 Saiba onde está seu poder masculino. Seu poder sexual como o homem está no poder de decidir se você concorda com uma conexão sexual e emocional como uma determinada mulher ou não. O maior poder de uma mulher é decidir se você terá permissão para penetrar em seu corpo de uma forma sexual. Uma mulher que não está sendo altamente seletiva nessa área é rotulada como uma vajá e uma prostituta. Homens nunca são ensinados onde está seu poder sexual. Vou compartilhar com você, pois é muito importante que você saiba bem onde reside o seu poder masculino. O maior poder sexual de um homem é este. Ele pode decidir se conectar emocionalmente e sexualmente com uma mulher, com outra mulher ou com muitas mulheres necessitadas. O poder sexual da mulher é muito bem divulgado pela mídia na forma de mulheres gostosas noas em todo tipo de mensagens de marketing. Em vez disso, os homens se sentem culpados pelo âmago de seu poder sexual. Ser capaz de decidir se eles se conectarão com uma mulher ou com outra. Pior ainda, a maioria dos homens nem mesmo sabe que tem esse poder. Um homem que não concorda em ceder esse poder a uma mulher é rotulado como um porco, um cara mimado e um macho brutal. Isso ocorre porque ambos os sexos e por diferentes razões têm medo da competição sexual e tentam tudo o que podem para reduzir as consequências disso. Isso ocorre porque ambos os sexos não gostamos da ideia de que em nós possa haver força como a sexualidade que poderia superar nossa razão. Se você está negociando com uma mulher solteira e ela não está sendo sexualmente receptiva, não concordando com submeter-se ao seu domínio sexual. Se ela está colocando você para competir abertamente ou dissimuladamente com outros homens, quando você se torna exclusivo dela, você está dando seu poder sexual masculino para ela gratuitamente. Quando seu objetivo é primeiro se tornar bom com as mulheres, você não pode desistir desse poder. Você não pode se tornar bom com as mulheres sem um toque claro com onde reside seu poder sexual masculino. Somente homens que estão confiantes com o fato de que eles podem sair e pegar quando precisam qualquer mulher que eles gostem pode pagar, e também a eles com alguma precaução, ser exclusivo para uma mulher. Quando você está lidando com uma mulher e mantendo contato sexual com ela nunca faça mistério do fato de que você pode, como na queda do chapéu, retirar toda a sua conexão emocional e sexual com ela no caso de você não estar recebendo suas golosensas. Lembre-se, retirar sua conexão emocional com ela é muito mais poderoso para ela em comparação com a retirada do sexo. Ser bem tratado e ser aceito como um ser humano sexual por ela estão entre os bens mais bens importantes que você pode e exigirá de suas mulheres em troca de seu poder sexual masculino. Se você falhar em fazer isso, você está basicamente entregando sua masculinidade sem condições para ela. Então ela primeiro abusará do poder que você deu a ela e quando ela o reduziu à condição de um cachorrinho, ela perderá todos os seus aspectos sexuais e desejo por você. Quando você, com suas ações primeiro e depois com palavras, faz inflexivelmente deixar claro que você não vai tolerar mau comportamento e que suas opções estão abertas a qualquer momento, você ganhará o respeito dela e manterá seu tesão durante todo o tempo. Na verdade, o conhecimento de que você não está desistindo de seu poder sexual irá manter ela interessada em você e vai mantê-la perseguindo você também em um relacionamento de longo prazo ou casamento.